Fala pessoal, beleza? Meu nome é Alamo Silveira e esse é o FNC Tech Talks. No FNC Tech Talks de hoje, vamos entrevistar Alisson Mottri. Alisson Mottri é um brasileiro, referência na genética e neurociência, e desde 2008 ele é diretor do programa de células-tronco da Faculdade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, onde comanda um laboratório com mais de 26 pessoas, que dentre outras coisas, cultiva mais de 3 mil minicérebros. Para começar, não podia ser diferente. Falando sobre o minicérebro, como você explica para quem não é da área, quem não entende, o que é o minicérebro? Ele é como um cérebro humano? Como ele é feito? Ele aprende como é um minicérebro? Cara, essa é uma boa pergunta. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês sobre o meu trabalho. tem que ter uma área mais da biologia, né? E é meio estranho mesmo, quando eu pergunto o que você faz, eu falo crio ou cultivo minicérebros, as pessoas se assustam um pouco, né? Sim, sim. É uma fábrica de cérebros para as nobis, o que é que você faz? E, na verdade, é uma tecnologia que vem se aprimorando aí nas últimas décadas, né? A parte do uso de células-tronco pluripotentes, essas são células-tronco que têm a capacidade de se especializar em diferentes tipos celulares. E o que o meu laboratório vem fazendo é utilizando fórmulas para criar, direcionar essas células para o tecido neural, né? Então, nos anos, a gente conseguiu criar o que a gente chama de organóides cerebrais, que a mídia acaba chamando de minicérebros, né? Por uma questão mais prática. E, na verdade, são aglomerados de células que se auto-organizam em uma estrutura tridimensional. E tanto a parte molecular quanto a estrutura dessas células se parecem muito com o cérebro humano em desenvolvimento, em útero, né? E por que a gente faz isso? Justamente porque a gente não tem acesso ao cérebro em desenvolvimento. É muito difícil você pesquisar experimentalmente, até antiético, o cérebro normal humano dentro do útero de uma pessoa, uma mulher grávida. Então, a ciência nunca teve acesso a isso, o que a gente chama de uma caixa preta. Então, esses minicérebros, eles vêm como um modelo para entender como é que o cérebro humano se forma. E que é muito diferente de outros animais, né? Alisson, há alguns anos o senhor liderou uma pesquisa onde conseguiu desenvolver um cérebro em laboratório, um cérebro autista. E, usando reprogramação celular, o senhor conseguiu curar esse cérebro. A minha pergunta mais óbvia seria, quando poderíamos fazer isso em humanos? Mas, legalmente falando, quão longe estamos de conseguir isso? Quão longe estamos de conseguir autorização para fazer isso, esses testes em humanos? A gente já tem alguns dos medicamentos que foram testados, descobertos em minicérebros. Eles estão hoje em saios clínicos, né? Então, uma vez que a gente faz a descoberta, né? Por que que faz a descoberta em minicérebros? Porque o fato de eles serem pequenos permite com que a gente teste milhares de novos medicamentos e novas drogas ao mesmo tempo. E a gente acaba achando muito mais rápido do que se tivesse que usar um modelo animal ou usar em pessoas mesmo, né? Então, a gente tem uma lista de candidatos e esses candidatos agora estão entrando em clínica, né? E as fases clínicas são basicamente três, né? A primeira fase é uma fase de segurança, para saber se o novo medicamento não vai causar nenhum efeito colateral nas pessoas. E as outras fases são para confirmar a eficácia desse tratamento. Então, algumas dessas drogas que foram descobertas no meu laboratório há algum tempo atrás já estão entrando nessas fases clínicas, né? E elas podem levar, dependendo da natureza da droga, de cinco a dez anos para serem testadas. E isso custa muito caro, né? Esse é o maior desafio que a gente tem, é encontrar quem é que banque essas pesquisas, né? Essas pesquisas de ensaios clínicos em geral são feitas por grandes laboratórios farmacêuticos que muitas vezes têm interesses em usar as próprias drogas, os próprios químicos. E a gente, como trabalha numa universidade, a gente está desvinculado a esses interesses. Às vezes, a gente acaba achando uma droga que não tem uma propriedade intelectual, né? Então, não desperta o interesse da indústria. Eu acho que a gente ir no limbo, porque a gente não tem para quem recorrer para pedir o financiamento, para estudar essas drogas. Já é uma questão de financiamento, né? Eu acho que quanto mais financiamento a gente conseguir, mais rápido a gente anda. Entendi, entendi. Alisson, em novembro passado, um chinês causou polêmica ao anunciar que mudando os genes de bebês gêmeos, ele conseguiu, os bebês teriam nascido com resistência a HIV. Você acredita que ainda teremos muita resistência nesse quesito de programação celular? Na sua área, hoje, no que você faz? Você tem muita resistência nesse sentido de estar mexendo no cérebro e estar reprogramando? Nesse caso do chinês, a gente chama de programação celular, de edição genética, né? Porque o que foi feito foi realmente uma modificação genética. E as ferramentas que a gente tem hoje, apesar de serem muito melhores do que as que a gente tinha antigamente, elas ainda têm alguns defeitos, elas são capazes de consertar o gene-alvo, né? Ou deixar uma pessoa resistente ao HIV, mas, de uma forma não planejada, ela pode criar uma mutação no segundo gene. Por isso que existe essa cautela com o uso clínico dessas ferramentas. Então, os cientistas, em geral, são conservadores, eles preferem ter uma certeza do que funciona antes de entrar num ensaio clínico. O que o pesquisador chinês fez foi avançar um pouco o sinal, né? Antes de ter a ferramenta completamente segura, né? E eu vejo os dois lados da moeda, né? Tem pessoas que falam, olha, se a gente nunca avançar e arriscar nesses estudos, a gente nunca vai entender o que pode estar acontecendo em humano, né? E um dos exemplos é a própria terapia com célula-tronco que é feita para tratar doenças do sangue, né? Você faz um reposicionamento das células projetoras sanguíneas. E isso na década de 50, a gente tinha uma mortalidade de quase 90%. Hoje em dia, a gente tem 90% de eficácia, né? A gente consegue fazer isso muito melhor, porque a gente foi aprendendo com os erros no mesmo caminho. Então, talvez a edição genética, que eu acho que é uma coisa que não tem volta, né? Vai passar pelo mesmo caminho, né? O meu trabalho envolve menos dilemas éticos, porque ele ainda está em um vitro, né? Tudo feito dentro do laboratório. Um pouco, um transplanto, esses minissérebros para dentro de um cérebro de uma pessoa, por exemplo, é como se fosse um avatar daquela pessoa no laboratório, né? Desperta uma outra série de questões éticas, né? Por exemplo, se esse minissérebro adquirir uma consciência ou um autoconhecimento, né? Será que a gente tem que lidar com ele da mesma forma que a gente lidaria com uma pessoa, né? Então, essas são questões éticas que afetam o meu trabalho diretamente. O senhor criou cérebros que simulam os neandertais e ligou a robôs de quatro patas. O que o senhor conseguiu fazer? Eles conseguiram aprender? Eles conseguiram obedecer a algum comando? Tá. Uma das grandes questões que a gente tem na evolução do cérebro humano, principalmente quando a gente compara com outras espécies, que a forma de aprendizado que o cérebro humano tem é um aprendizado praticamente, especialmente no começo da vida, que a gente chama de inato ou geneticamente codificado, né? Ou seja, você não precisa estar ensinando o bebê a fazer certas coisas, ele aprende sozinho, né? Isso em todas as espécies, mas no humano tem principalmente um caráter social muito importante, né? O bebê já já aprende a chorar e vai trazer a mãe e aí por diante, né? Sim. E tudo isso parece ser codificado geneticamente, né? Ninguém está ensinando o bebê a fazer isso. Então, é esse tipo de questionamento que a gente fez com as células que foram neandertalizadas, né? Será que os nossos ancestrais teriam algum problema de aprendizado, né? Então, a gente cria essa plataforma robótica, que nada mais é do que um sistema de você criar um circuito de aprendizado, para você poder testar, né? Se aquele minicérebro tem a capacidade de aprendizado, como é que foi feito isso? O minicérebro, ele cresce no laboratório e a gente consegue, através de eletrodos que são colocados em proximidade a esse minicérebro, capturar a informação elétrica. E o que acontece é que ele vai evoluindo, né? Conforme vai passando o desenvolvimento. E quando chega mais ou menos nos nove meses, ele chega num platô, né? Então, as redes neurais estão formadas. A partir desse estágio, a gente consegue mandar esses sinais elétricos, que são produzidos pelos minicérebros, para um computador que codifica isso da forma como a gente quer. Então, fomos nós que colocamos o código, que é para o robô andar, né? Entendi. Então, ele usa os sinais para coordenar as pernas e faz com que o robô ande. O próximo estágio é fechar esse look, né? Ou seja, a gente colocou sensores nesse robô, que são sensores infravermelhos, que detectam um obstáculo. Continua. Eletricamente, esses minicérebros, que aí, recebendo esses estímulos, eles se readaptam e mandam um outro código para o computador. Nesse outro código, que a gente aqui coloca, a gente fala, ah, toda vez que você chegar num obstáculo, ele recebe esse novo código, anda para trás. E assim o robô aprende a se movimentar pelo ambiente. Entendi. A gente está fechando esse look, a gente ainda não conseguiu terminar isso completamente. Mas a expectativa é depois poder comparar minicérebros mineralizados com os minicérebros dos humanos, né? E também em questões de doenças de neurodesenvolvimento. Será que um autista tem mais dificuldade em aprendizado do que um neurotípico? Como que testaríamos isso, né? A gente pode aprender que é o oposto. Dependendo do tipo de experimento, o próprio autista vai ter uma capacidade superior ao neurotípico. E aí a gente vai aprendendo como é que essas redes neurais vão se adaptando, né? Dependendo do tipo de desafio que é dado para o robô. Entendi. Ainda falando sobre colocar cérebros em robôs, no futuro próximo, enfim, no futuro, o senhor vê a possibilidade de colocar cérebros em robôs domésticos? Isso é cientificamente e eticamente possível? É. Uma das aplicações que eu acho que é mais interessante dessa história toda não é o do minicérebro em si, mas é a pra ver como as redes neurais desses minicérebros fazem isso, como é que elas fazem o aprendizado, né? Ou seja, a inteligência orgânica vai estar informando e redefinindo a inteligência artificial. Toda inteligência artificial que a gente tem hoje em dia é baseada em redes neurais, né? A gente tem que evitar o cérebro. Só que tudo que a gente fez até hoje é muito rudimentar, né? E isso porque a gente nunca teve acesso ao desenvolvimento neural desde as fases iniciais do desenvolvimento humano, que é o que a gente tem agora, né? Essa possibilidade com os minicérebros. Então a gente vai estar aprendendo como que essas redes se desenvolvem e como é que elas aprendem, né? Um determinado desafio, um determinado task, né? Que o robô vai fazer. Sim. E a partir daí a gente vai conseguir criar novos algoritmos que imitam essas redes orgânicas e aplicar para dirigir um carro, para dirigir um robô doméstico, para fazer funções cada vez mais humanas, né? Porque vai estar baseado em uma rede neural humana. Sim. Alisson, muito obrigado por nos receber e muito obrigado por dedicar seu tempo para a FNC Tech Talks. Muito obrigado. 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 Obrigado.